o forro aqui está parcialmente feito aí agora essa parte pronta aqui nós vamos já colocar a manta para que a manta proteja esse forro aqui para não ficar tomando chuva e nem sol aí agora vamos dar continuidade aqui em cima onde já tinham mostrado aqui nós vamos montar nesse vão aqui nesse vão nós vamos montar aqui um pergolado aí esse pergolado aqui ele vai dar uma visão bem legal porque esse jardim de inverno aqui tem 6 metros de altura e aí você vai ver beleza pessoal? se você gostou aí deixa seu like que vai ajudar o canal e se não for inscrito vai lá e se inscreve beleza?